Pessoal, noite de quinta-feira, a ex-vereadora Luzinete se encontra aqui. Luzinete, foi o que aconteceu você na UPA nesse horário? Oi Haroldo, boa noite, boa noite a todos ouvindo esse programa, e também participando esse programa especial. Meu filho, Nauber, chegou no final da tarde, sofreu um acidente, um carro, bateu na sua moto, e o mesmo está aqui na UPA fazendo exames, exames de rotina, exames para realmente detectar se houve alguma fratura, se houve alguma coisa mais grave. Aonde foi mais ou menos? Quando eu cheguei, já encontrei ele aqui, mas foi na rua ali, na próxima, na esquina da Clim Comana, segundo ele, acho que o rapaz vinha, ele entrou e o rapaz entrou de vez, né? Ele estava de moto? É, e o rapaz entrou de vez no carro, e a informação não estava no local, mas vai ser que ele acompanhou o processo, e ele está agora. E aí, como foi? O pessoal da SAMU foi buscar ele no local, ou ele veio de quê? Não, o pai deu socorro, o pai deu socorro, o pai deu socorro. Eu ligaram e o pai dele foi na palha, deu socorro. Ah, dá para ver se houve alguma frase? Já estava consciente, até que ele estava consciente, no momento, graças a Deus, ele estava consciente, né? Mas chegou a bater a cabeça? Batei, eu batei, eu tenho nem metade de capacete, né? Aí ele está bem, graças a Deus, assim, ele ficou com tonturas, com algumas náuseas, né? Mas já está melhor. Ele está aqui fora ainda, guardando? Não, ele está, já está interno, ele tem observação, seis horas de observação. Ah, e isso aconteceu que hora hoje? Volta já às 16h30, por aí, só às 17h. Ele estava saindo do trabalho, sabe dizer? Estava, estava saindo do trabalho, estava saindo do trabalho. Ali já acontece o acidente? Na primeira travessa ali, fica aquela, a subeteria logo ali? É, os locais, são locais, realmente áreas, né? É, realmente são áreas que tem até alerta, muito alerta ali, né? Tanto para que está de volta, está de carro, para, enfim, as pessoas que transitam por ali, tem que ter todo mundo cuidado, é uma área que acontece, né? Para onde? Para onde? Mas ele está consciente? Está, está escondondo, tem duas náuseas, mas já está, né? Já passou as noturas, segundo ele, já não está mais com náuseas, com a notura, mas antes é uma observação. Ok, então, valeu, tudo de bom para você e uma sorte. Olha aí, eu sou o repórter Fala Sério, diretamente aqui da UPA, noite de quinta-feira, pessoal. Você que está conectado, dois médicos atendendo nessa noite, retornem nos estúdios. Pois é.